A presidenta Dilma Rousseff se encontrou hoje com o primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, em Moscou. Na pauta da reunião, temas relacionados à parceria estratégica entre os dois países. Rússia, 142 milhões e meio de habitantes, do comunismo no passado ao capitalismo do presente. Em 2013, vai presidir o G20, grupo das 20 maiores economias do mundo. Cresce a uma taxa de 4,5% ao ano, graças a riquezas como o petróleo e o gás natural. Movimentou em 2011 quase 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mas nem esta onda de crescimento livra a Rússia ou qualquer outro país da crise econômica. Tanto que os russos estão vendo os preços subirem nos últimos dois anos, a chamada inflação. A crise econômica vai ser discutida nesta sexta-feira entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente russo, Vladimir Putin. O tema já fez parte do encontro que ocorreu nesta quinta-feira entre Dilma Rousseff e o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev. No encontro com o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev informou que a Rússia vai liberar a importação de carne de porco de todos os estados brasileiros. Já a presidenta Dilma Rousseff disse que os acordos que serão assinados no país vão ampliar esta parceria, principalmente no contexto internacional. A atuação conjunta dos nossos países no BRICS, no G20 e no FMI é essencial para que a gente faça avançar a agenda de cooperação, mas também a agenda de reforma dos organismos internacionais. E esta cooperação, segundo Dilma Rousseff, é importante no atual momento. A presidência russa do G20 é uma oportunidade para consolidar o fórum e também para obter progresso substanciais urgentes em tempos de crise. E é muito importante que essa presença se dê de um país dos BRICS.